Saudações delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Cano Nobre e meus amigos Vocês já pararam pra poder pensar já nos 5 momentos mais mitosos que o nosso querido Scorpion já teve na franquia Mortal Kombat? Pois é, rapaz, nesse vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma listinha dos 5 momentos que o Scorpion mais mitou Pelo menos pra mim, até hoje na franquia Mortal Kombat, obviamente deve faltar alguma coisa Então de antemão eu já convido você que tá aí assistindo poder comentar aqui embaixo se tiver faltando algum outro momento Ou algum outro mesmo que vocês consideram mais foda pra poder comentar Façam a sua lista aqui embaixo nos comentários depois que o vídeo terminar E aproveita poder deixar o seu likezinho aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, galera É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam do sorteio que tá rolando aí da máscara do Sub-Zero em tamanho real Mais o Gift Card de 100 reais feito pelo nosso querido amigo Renan Ferraz E também o do Pop Funko de Dragon Ball Super aí do Goku, Super Saiyajin Blue Em parceria com o Universo Geek Store Pra poder participar, links aqui embaixo no comentário fixado da nossa Twitch E também do Insta desses nossos parceiros que estão nos ajudando aí Acessa lá, segue na nossa Twitch e se torne um Sub de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch É muito fácil, muito rápido, muito simples e acompanha as nossas lives lá também que tá muito divertido Então bora lá galera, começando aqui, cara O primeiro momento, a primeira passagem que eu preciso trazer do Scorpion Nesse vídeo de 5 momentos mitosos do nosso querido Ninja Infernal Vem da HQ do Mortal Kombat X Sim galera, é um dos materiais aí que a gente tem de Mortal Kombat Onde eles trazem um aprofundamento do personagem E que acabam rendendo também um dos momentos mais fodas que a gente vê Aparecendo em toda a franquia Pro grande Hanzo Hasashi, entendeu? E o primeiro que eu preciso comentar aqui, cara Eu já vou fazer uma junção de dois aqui de uma vez Que é o início das HQs, vocês lembram muito bem que o Takeda tá sendo perseguido O Kenshi tá lá fugindo com ele e tudo mais Takeda ainda é pequenininho no caso, né? E aí a gente tem um surral nessa perseguição Em um dado momento, o Scorpion taca a sua kunai no peito do garoto E dá um soco de fogo na cabeça do caboclo, entendeu? Eu acho que vocês se lembram muito bem dessa cena Tá aparecendo aí pra vocês, entendeu? Bonitinho, lindo, maravilhoso Scorpion mostrando o tanto que ele é poderoso, rapaz E logo em seguida, depois dele levar o Takeda pro clã do Shirai Ryu Pra ele poder treinar o garotinho aí A pedido do próprio Kenshi, né? O seu parceiro de treino, Fox Ele começa a ser atormentado aí por algumas vozes em sua cabeça Pelo Deus do Sangue Que a gente sabe muito bem que ele tem uma Kamidogo guardada lá Que o Raiden pede pra ele poder proteger e tal Ele é atormentado por essas vozes Acaba sendo dominado E captura o Scorpion Mata todo o clã do Shirai Ryu mais uma vez Coitado do nosso Ninja do Fogo aí E no momento que ele tá preso, ele começa a ter lembranças ali Da morte da sua família Ver o Sub-Zero e tudo mais ali E acaba por despertar o seu espírito de vingança A gente vê o Caveirão aparecendo ali Queimando o cara e tudo mais Então foi um dos momentos mais fodas também O desfecho acaba sendo ali com o Takeda matando o Fox e tal Mas foi muito da hora Ver o espírito de vingança aparecendo daquela forma ali Pra poder atacar o seu adversário E ainda na HQ Vamos aí pro segundo momento que eu estou trazendo nesse vídeo aqui Pra poder comentar de mitagens do nosso querido Scorpion Nós temos a luta de Scorpion e Sub-Zero Que foi uma das lutas mais fodas daquela HQ Diga-se de passagem Dentre muitas bacanas que tiveram Que eles trouxeram naquela história pra nós E nós temos, cara Scorpion e Sub-Zero ali No início da sua luta O Sub-Zero, obviamente, dominado pelo Código de Sangue também E o Scorpion mostrando a que veio Utilizando diversos dos seus poderes aí Que são conhecidos pela gente nos jogos, entendeu? No início da luta Quando o Sub-Zero manda a bola de gelo Ele utiliza o seu teleporte pra poder sair Ele invoca aqueles demônios que saem do chão Pra poder segurar o personagem Tem um determinado momento lá Que o Sub-Zero usa uma explosão de energia Que congela todo mundo Congela tudo à sua volta, na verdade Incluindo o Scorpion e Takeda O Hanzo acaba se libertando E a gente consegue ver os buracos Assim, dos furos de gelo Que ele tinha se regenerando e tudo mais Então, essa luta, rapaz Teve mitagem pra ambos os lados Quando a gente for fazer um vídeo De cinco mitagens aí e tal Do Sub-Zero É bem possível que a gente mencione Esse momento mais uma vez Porque é muito da hora Esses dois rivais se enfrentando, entendeu? Então vamos lá agora Pro terceiro momento mitoso Do nosso querido Scorpion Aqui nesse vídeo Agora do jogo Mortal Kombat X Sim, rapaz Não é só das HQs Que a gente tem que trazer momentos Fodos do nosso Scorpietinho aqui, não, mano Em um dado momento No capítulo do Scorpion A Special Forces, né? Sonya, Johnny Cage, Kenshi e companhia Já haviam capturado o Quan Chi Que tá preso num container E a gente vê que o Scorpion Aparece lá pra poder pegar o caboclo E concretizar a sua vingança Porque naquele momento Ele já tinha conversado com o Sub-Zero A gente tem um flashback E o Sub-Zero mostra toda a verdade pra ele Com a cabeça do Sector e tudo mais E é nesse momento Que a Sonya não quer entregar E não quer apelar pra violência, né? E tudo O Scorpion não quer saber Ele quer o cara Ele quer concretizar a vingança E ele começa a bater em Deus e todo mundo, cara Ele luta contra a Sonya Acaba vencendo ela Ele derruba o Kenshi Ele dá um pau no Johnny Cage também Que venceu o Shinnok nesse jogo Pra daí no final das contas Ele pegar o Quan Chi ali E acabar arrancando a cabeça do garotinho Né? É muito da hora, cara Esse foi um dos momentos mais fodos do Scorpion pra mim De todos, assim Que eu me lembro E aí nós partimos Pra nada mais, nada menos Do que Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge Sim, cara É um filme dedicado ao Scorpion, né? Basicamente Ele é o personagem principal Então não poderia deixar de ter uns momentos mitosos Ali do personagem E, novamente, eu preciso citar aqui A luta dele contra o Quan Chi Porque no Mortal Kombat X Não houve luta O Quan Chi, ele tava preso e tudo mais Ele pegou o cara lá E colocou a cabeça dele fora com a espada Beleza Já no Scorpion's Revenge Quando ele descobre que foi o Quan Chi Que fez a merda toda lá Matou seu clã Matou seu filho e tudo Eles começam uma luta muito foda Diga-se de passagem Acho que todos vocês se lembram aí E aí o Scorpion tem uma sucessão De mitagens nessa luta Que, rapaz É um negócio que arrepia até a espinha aqui, meu amigo Porque no decorrer da luta Tem a trocação de um lado Trocação do outro Quan Chi tentando fazer alguma coisa e tudo mais E quando o Scorpion começa a superar O nosso carecão aí safado Nessa luta Começa com ele mandando as suas correntes Nesse filme ele tem duas Que acertam os braços do Quan Chi Daí ele puxa elas de volta Rodando E acaba arrancando os braços Do nosso careca albino aí Logo em seguida Ele manda Kunai no peito do garoto Puxa ele pra perto Pega ele pelo pescoço Insulta o deus do Quan Chi Porque ele fala um negócio lá Do deus dele e tudo mais Ele fala, tipo Dane-se o seu deus E aí Em seguida Ele manda um Spine Heap Fazendo aquela referenciazinha marota Ao Sub-Zero aí O Fatality lá do Mortal Kombat 1 E não satisfeito Quando ele faz o Spine Heap E joga o coquinho do Quan Chi Ali no corpo Ele ainda faz a fatalidade clássica lá De tirar a máscara e tal A gente vê o caveirão E ele tacar fogo no personagem Meu amigo Vou falar com você Esses momentos aí De protagonismo do Scorpion Nesse filme No Scorpion's Vivendi Na animação Foram fodas demais Eu poderia até trazer outros aqui Mas eu preferi pegar Esse específico Que é o do final do filme Tudo mais Que ele enfrenta o Quan Chi Que eu acho que foi o que mais Se destacou de fato Porque o último que eu tenho Que comentar aqui com vocês Dos momentos mitosos Do nosso querido Scorpion Vem do Mortal Kombat 11 Sim, rapaz Eu acho que vocês já tem Imaginam qual cena Que eu vou mencionar aqui, né Ele se junta com o Sub-Zero Pra eles invadirem lá A central dos Linquês E tudo mais E descobrir o que que tá acontecendo E impedir a crônica também Que se aliou Aos ciborgues Linquês ali Sector e tudo mais A gente até vê a Frost Também nesse complexo E em algum momento lá Eles liberam alguns minions Dos ciborgues Linquês Pra poder enfrentar O Scorpion e o Sub-Zero E aí você tem aqueles momentos De escolha Entre os dois personagens E quando você escolhe o Sub-Zero Ele diz pro Scorpion Acabe com os outros E aí, meu amigo Tem aquela sucessão De mitagens do Scorpion Arrebentando os ciborgues Dos Linquês lá Fazendo teleporte Usando kunai e tudo mais Faz um sinal com a mão E teleporta pra onde O Sub-Zero deve estar Entendeu? Foi muito foda esse momento E só um pequeno adendo A essa parte também Quando a gente escolhe Pra poder enfrentar o Sector O Scorpion O Sector ele manda Aquela rajada de fogo ali A gente sabe que o Sub-Zero Ele faz uma parede de gelo No caso do Scorpion, meu amigo Ele tanca o fogo do corpo Porque o bicho vem do inferno Ele tem o controle do fogo do inferno Ele tem aquele espectro Aquele espírito de vingança Dentro dele, entendeu? O fogo pra ele Sem ser o do inferno É fichinha E a hora que ele tanca Aquele fogo do Sector ali Meu amigo Também se tornou um dos momentos Mais mitosos Do nosso querido Scorpion Aí, cara Eu tô ligado Que tem muitos outros momentos Dele aí Inclusive na era clássica Só que eu não me lembro Tão bem, entendeu? Eu realmente quis fazer Essa lista aqui Puxando da minha memória Com toda a experiência Que eu já tive hoje Do Mortal Kombat E coisas que realmente Me marcaram Pra poder trazer Pra vocês nesse vídeo Mas, obviamente Como eu disse lá no início Deixem aqui embaixo Nos comentários A lista de vocês aí De momentos mitosos Do Scorpion Se faltou alguma coisa Se vale uma parte 2 Com alguns outros momentos Talvez que vocês se lembrem aí Então, novamente Eu incentivo E convido a vocês A deixarem aqui As suas opiniões A respeito disso A sua lista também Eu vou adorar ver De cada um de vocês E esperem por mais vídeos Assim também Comentando momentos mitosos De outros personagens Momentos de fracasso Momentos de trairagem Também E não só de Mortal Kombat Mas de outras franquias de jogos Que a gente gosta muito também E que a gente acha interessante Também de trazer aqui pra vocês Sugiram, cara Sugiram aí nos comentários Também Alguns temas específicos Relacionados a isso Que eu tô falando Pra gente poder trazer Não só de Mortal Kombat Mas de outras franquias Entendeu? Vai ser muito da hora Então, muito obrigado aí Novamente, galera Vocês que estão assistindo Não esqueçam de deixar O seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação Nos próximos vídeos, galera Vamos ficando por aqui Um beijo, ó Gostou? Seu dois molhado Eu vou pincer ele Direita de cada um de vocês Até mais E Fomos, galera Inscreva-se